Mas uma ideia genial Fazer um vídeo imitando poses de yoga juntas Vamos Vai Você conseguiu Você conseguiu Foi Foi Então Não ir Não ir Não ir Dá um pé Calma O pé é aqui O pé aqui O pé aqui Siga Vai Como que é a minha perna? Meu pé, pega meu pé Isso Levanta, senão deixa eu cair Muito pesado Não, você tá com cura na minha cara Foi Não, você tem que estar contando mais pra lá Não ri Vai, vou levantar Levanta Agora eu tenho que pegar no seu palmozelo Eu tenho que pegar no seu palmozelo Vai, vai, virou Eu quero levantar Eu tenho que pegar no seu palmozelo Obrigado.